Música Termina nesta quarta-feira o prazo para os eleitores regularizarem a situação a tempo de votar nas eleições deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral estendeu o atendimento até as 6 horas da tarde. Os serviços disponíveis mais procurados são retirados do título de eleitor e transferência de domicílio. Quem for ao TRE precisa levar documento de identidade, comprovante de residência e para os homens o certificado de alistamento, dispensa ou reservista. Os desembargadores Flávio Pascarelli e Socorro Guedes tomaram posse hoje nos cargos de presidente e vice do Tribunal Regional Eleitoral. O desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes assume a presidência do TRE no lugar da desembargadora Graça Figueiredo, que teve o mandato encerrado no último dia 5. Ele foi escolhido por ser o desembargador mais antigo. Já a escolha da vice-presidente e corregedora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura se deu por meio de votação entre os membros da corte eleitoral. Eles estarão à frente do TRE até o ano de 2014. O maior desafio é que as eleições municipais são eleições muito conturbadas, geralmente. Então o maior desafio será manter a paz nessas eleições e a tranquilidade. O que tentaremos fazer com providências preventivas nos 30 dias que antecederam as eleições. Os operários da reforma do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes entraram em greve hoje. Cerca de 400 operários do consórcio Ingevix Calas pararam os trabalhos na manhã desta segunda-feira. Eles reclamam de atraso no pagamento de salários e horas extras, além do repasse de cestas básicas e um bônus de 400 reais por cumprimento de metas. Eles exigem ainda melhores condições de trabalho. Os moradores do Bariri fizeram hoje uma manifestação pedindo ajuda para enfrentar a enchente. A reivindicação para variar prejudicou o trânsito na Avenida Constantino Nery. Com colchões e móveis, os manifestantes interditaram este trecho da Avenida Constantino Nery. As 60 pessoas traziam cartazes, pediam madeira e ajuda por conta da cheia. E a gente toma o naragado, já fiz duas marombas, já vai para o terceiro maromba e eu estou precisando lá em casa, pelo amor de Deus. Os agentes do Manaus Trans precisaram desviar o trânsito por dentro do Terminal 1. Mesmo assim, houve congestionamento e os motoristas tiveram que ter paciência. Eu saí desde as sete e meia da manhã de casa e agora que estou chegando ao centro, tá? Uma dificuldade enorme, tá? A polícia militar negociou com os manifestantes, mas o tráfico só voltou ao normal depois que a rua foi isolada. Na confusão, este homem foi derrubado. A manifestação continuou na entrada do Beco São Domingos. Só com a chegada da defesa civil, os ânimos se acalmaram. Nós já comunicamos aos manifestantes o que o governo do estado vai, como é que ele vai atuar aqui nessa área, né? Nós já estamos colocando uma equipe de medição para saber o quantitativo de material que nós vamos ajudar com marombas para casas que estão alagadas, com pontes, com vielas e também com a limpeza dos garapés que estão bastante poluídos com resíduos sobrenadantes. Hoje a capital amazonense amanheceu ensolarada, mas amanhã o clima deve ficar encoberto, anublado com pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 31 graus. No interior do estado, os municípios de Novo Ayrão, Barcelos e Carauari terão clima encoberto, anublado com pancadas de chuva. E hoje o Rio Negro atingiu a cota de 29 metros e 49 centímetros. Começou hoje uma operação de limpeza nos igarapés de Manaus. O primeiro a receber a ação foi o igarapé do Cachoeira, no bairro São Jorge. Só de lá devem ser retiradas mais de 60 toneladas de lixo. 200 homens trabalham no local e a partir de amanhã, 300 soldados do exército vão ajudar a defesa civil. O trabalho vai continuar até o fim da enchente. E daqui a pouco a gente volta a falar de cheia. Você vai ver por que as marombas são tão importantes e os prejuízos nos amais da BR319. É depois do intervalo.